Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje aqui pra mostrar pra vocês Kingdom of the Blood, o novo jogo da Netflix, é isso aí, a Netflix se juntou aí com uma empresa coreana pra fazer esse jogo que me parece ser o Dark Souls da Netflix aí, porque o jogo parece ser bem inspirado em Dark Souls, é um action RPG, né cara, um jogo de RPG de ação, e ele tá bem baseado nisso, é um jogo que é baseado numa série lá, coreana, tá, não me perguntem como é essa série, eu não assisti, mas ele parece ser baseado nessa série coreana, e o próprio estúdio que tá desenvolvendo é coreano, e essa vai ser a pegada dele, tentar passar aí as coisas que acontecem na série, seguir ali, e transformar isso num jogo de ação de RPG, e o estilo dele tá parecido realmente, não tanto no Dark Souls, mas digamos mais com um Sekiro da vida aí, né cara então é um, é, como é que eu posso dizer, um cenário meio que oriental, né cara, uma coisa mais lá, provavelmente da história coreana, japonesa, aí um pouco dessa mistura, tem um cara que ele é mais ou menos um samurai ali com uma espada, mas também tem zumbi, tem outros monstros, então é um jogo bem diferente com uma pegada aí, já, né, de ação mesmo, é, e nesse estilão aí que a gente vai ver, o jogo vai sair pra Android, iOS e pra PC, então não espere nada de outro mundo, né, um jogo focado em mobile, mas ele parece ter um estilo diferenciado que vai aí trazer, é, algumas novidades aí, pra gente ver nesse estilo de jogo, né cara, então tá aí o jogo da Netflix, a Netflix vai ser uma empresa que está adentrando aí no mundo dos jogos, e é uma empresa que tem muito dinheiro, então é bom a gente ficar de olho, porque se começar a dar certo aí essa empreitada deles no mundo dos games, talvez venham grandes jogos aí, com certeza, pro, é, é, pro nosso mundo dos games, né cara então é uma coisa que a gente precisa ficar atento, por enquanto eles ainda estão fazendo jogos pequenos igual esse, né cara parece ser um jogo bonito aí e tal, mas como eu falei, é um jogo focado aí, pra rodar em celular, né, essas coisas então não vai ser um jogo muito grandioso assim, né, mas com certeza se eles começarem a ganhar muito dinheiro se começar a dar certo os jogos que a Netflix tem, é, vai fazer, com certeza a gente vai ver aí jogos gigantes vindo dessa empresa, é, tão gigante que é a Netflix como é hoje em dia, né então é isso aí, deixa nos comentários se você tá empolgado ou se você não está empolgado quero saber a opinião de vocês, também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação não esquece também de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal do Jovem Video Game, beleza? então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... hummm e e e e e e e Obrigado.